Eu, em nome de todos os brasileiros que estão aqui, tenho um sonho. O sonho que eu tenho é ver o Tarcísio eleito governador de São Paulo. A minha candidatura é o apoio do Tarcísio. Eu não peço o seu voto especificamente para mim, mas eu peço o seu voto como o meu caro, honesto, decente, trabalhador como vocês. Como só temos o direito de pensar de formas contrárias. Eu, na minha profissão de jornalista, sou candidato para o centro, direita, esquerda, mas eu defendo o povo brasileiro. Eu não acho que está indo em jogo com a questão de ideologia. Senhor, venha aqui, estamos falando de nós. Vocês gostam do que estão vivendo no Brasil, sob o velho do PSDB, durante quase meio século? Vocês estão satisfeitos com o que o PSDB realizou em São Paulo, na nossa terra eu sou, no interior com vocês, na capital. Vocês estão felizes com o que o PSDB fez com o Estado de São Paulo? Senhor, não! Então, senhor, não! Nosso Estado, pela autonomia do Brasil, foi destruído pelo velho do PSDB. É só o começo que eu tenho no centro. Isso não pode motivar. Eu estou aqui porque é preciso do narcismo. Do narcismo. É preciso do narcismo. Eu não estou aqui numa campanha pessoal. Eu estou aqui num projeto que tenho certeza, portanto, o governo desse Estado, São Paulo vai recuperar o seu grande poder de uma nação dentro de uma nação, de um país dentro de um país. E vocês, como eu, do interior, representamos esse povo como ninguém. Nós precisamos nos ver livres, desses espantos de pescaro, do governo do PSDB, um felo que durante quase cinco anos. Não precisam concordar comigo. Concordem com o taxismo. Votem no taxismo. Votem no taxismo. Eu vou repetir. Vocês estão felizes com o feudo do PSDB? O que o PSDB fez com o São Paulo? Sim ou não? Sim ou não? Meus amigos, o governo que guarda 52 milhões de reais enquanto o povo morre de fome durante a pandemia, o Estado, que se fosse um país, seria um país que, apesar da ciência e tecnologia vendida pelo dólar, seria o Estado que mais morreu gente em todo o mundo, apesar da ciência e tecnologia. Guardaram 52 milhões para as eleições, 52 bilhões para as eleições, enquanto vocês, seus pares, o povo de São Paulo morreram fora, para fazer caixa eleitoral. Por isso que peço a minha referência. Por isso que eu tenho um sonho. Eu não posso pedir voto que ninguém dão qualquer dia, porque é proibido. Mas quando for possível, vocês rejeis aquele que é o melhor. O taxismo na minha opinião é o meu sonho. O taxismo é o seu meu sonho. O taxismo é o seu meu sonho. Não vou parar por ali. Eu saí do interior, onde fui criado, em Rio de Janeiro. Tantas quantas vezes voltei aqui e quase chorei quando cheguei nessa cidade. de uma cidade tão linda quanto a minha, com um céu imbalável. Eu, com necessidade, saí da minha querida Ribeirão, do meu interior de São Paulo, e fui para a capital com muitos de vocês. Com muitos de vocês. Vou fazer a mesma pergunta para todos vocês. Eu acompanhei de perto o que o PT fez com a cidade de São Paulo. Hoje, o representado pelo Haddad arrasou uma das dez maiores capitais do mundo. Acabou com a maior capital no Brasil. O Haddad foi uma praga de gafaiotes com o PT criado pelo Lula, que também criou a Dilma, que arrasou a cidade de São Paulo. Que arrasou a cidade de São Paulo. Vocês, sinceramente, estão satisfeitos com o que o PT fez pelo Brasil? Eu não ouvi. Vocês estão felizes com o PT? Já vimos o que o resto de vocês. A Dilma, vocês, eu estou na terra aqui, estou na terra aqui, de um adversário que é o nome da cidade de vocês. Eu não estou aqui para deter o palco do Rodrigo Garcia, mas o Rodrigo Garcia, com todo o respeito que eu tenho, ele é a continuação do Góreo. Vocês que viram o Góreo de Roto, que é esse palco. Pois é, não dá para botar nos dedos da minha mão que eu estou sofrendo machucada, que eu estou aqui machucado, o coração brasileiro, a bandeira do Brasil. Não dá para botar nos dedos da minha mão os adversários que nós teríamos. Não dá para botar na minha mão os adversários dessa dita máquina. Que máquina é essa que destruiu São Paulo? Que máquina é essa que a Unifeste produzir, dar lá fora, no nosso tempo, desde um grande produtor, desde um pequeno ao trabalhador. Que máquina é essa que a Unifeste ajudou o povo brasileiro a produzir? E São Paulo, onde está produzindo e curto, porque tem capacidade no seu corpo. Que máquina é essa que guarda 52 bi para tirar de vocês e dar para um candidato ser leito? Que máquina é essa? Não existe máquina. Só existe uma máquina. Essa máquina é Deus. E é Deus e a família que movem todos vocês. Por isso eu tenho um sonho. O meu sonho é o taxismo. E esse sonho é o meu sonho. O meu sonho vai estar cumprido de repente e valente no dia das eleições. A tuta nenhuma que não é o preceito do nosso presidente da Unifeste. A tuta nenhuma foi apresentada para o senhor já em Bolsonaro com a missão para São Paulo. ele não é político ele ganhou uma missão do Bolsonaro. E ele ganhou para cumprir a missão do Bolsonaro. É isso que nós temos. É isso que dá a renda. Eu tenho certeza que eu vou ouvir. Meus amigos e minhas amigas, eu estou amado pelo senhor do senhor presidente e o Tarcísio sou uma figura humilde. Vem de família humilde. Como a maioria de vocês dessas cidades lindas que nós temos no interior. Recebeu uma missão do presidente Jair Bolsonaro e também militar ele é de família humilde. O Tarcísio participou de batalhas, participou de visões de São e sempre esteve ao lado dos seus. O Tarcísio recebeu a missão do presidente Jair Bolsonaro de representar vocês. Missão nada. É missão cumprida e ele vai cumprir para o bem de vocês e para o bem de São Paulo. São Paulo vai voltar ao que sempre foi a locomotiva do país respeitando a todos os brasileiros porque tem gente de todo lugar aqui nesse estado. Nós aconhemos gente de todo lugar. O Brasil não tem visas, não tem fronteiras, mas São Paulo foi relegado ao quarto branco pela roupa alheia pelo uso pequeno de dinheiro público e isso tudo vai ser corrigido. Por isso que é preciso de forma definitiva pensar em gente o Bíblia, pensar em gente com vocês como o Tarcísio. Discurso bom não é discurso cumprido. É promessa cumprida. E o Tarcísio não aperta a mão antes de cumprir a promessa. Ele não faz a promessa mas ele só aperta a mão depois de promessa cumprida tanto que é o melhor ministro do governo Jair Bolsonaro. Escolher o melhor soldado de Bolsonaro manda Tarcísio para estar no seu palco para recuperar a nossa glória o nosso amor pelo chão do nosso estado. Viva com Deus. Salve-me de Palmas! Salve-me de Palmas! Obrigado.